Olá, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos princípios fundamentais da estrutura administrativa do Estado é o princípio da indisponibilidade dos interesses públicos pela administração. Como nós sabemos, a única finalidade da administração pública é cuidar dos interesses da coletividade. Os interesses primários do Estado são os interesses da população. Por isso, quando nós falamos que a administração pública é uma atividade que cuida de interesses de terceiros, nós lembramos dos interesses da coletividade. Como dizia o jurista Rui Cirne Lima, administrar é atividade daquele que não é senhor absoluto. A administração pública existe apenas e tão somente para gerenciar os interesses da coletividade. Muito obrigado. Obrigada. E aí Obrigado.